Pois é, Léo, neste 31 de agosto, data em que se comemora o Dia do Nutricionista, nós vamos falar com Rênica Moraes, que é nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família aqui no município de Jatai, a respeito do papel do nutricionista, da importância da nutrição para o organismo e, enfim, outros assuntos que envolvem essa atividade. A nutricionista Rênica, nos diga, qual é o papel desse profissional? Muito bem, o mercado de atuação do nutricionista, ele vem crescendo a cada ano e esse profissional, ele ganha cada vez mais importância na promoção do bem-estar e da saúde da população. E o papel do nutricionista, ele é justamente esse, promover saúde, prevenir os agravos e reabilitar os doentes. E de que forma o nutricionista trabalha? Muito bem, o nutricionista, ele trabalha diretamente com a alimentação das pessoas. Nós sabemos hoje que ter uma alimentação saudável é essencial para alcançar uma maior qualidade de vida. E, para que essa alimentação seja saudável, ela precisa ser rica em vitaminas, minerais, fibras, proteínas, carboidratos, lipídios. Não é possível classificar os alimentos em um ranking, mas nós sabemos que todos os alimentos, eles têm a sua função e têm a sua importância dentro do nosso organismo. Agora, quando uma pessoa procura um nutricionista no consultório, de que forma essa pessoa é avaliada? Como é que se chega a um cardápio ideal para essa pessoa? Muito bem, quando a gente fala em programa alimentar, em planejamento de cardápio, em elaboração de dieta, é preciso lembrar que somente o nutricionista, ele está habilitado para desenvolver, para elaborar qualquer tipo de trabalho. O nutricionista, ele é o profissional específico no desenvolvimento desse trabalho. É claro, sempre lembrando da individualidade de cada pessoa que ela deve ser levada em conta. Então, o profissional nutricionista, ele vai fazer uma avaliação nutricional, vai fazer uma prescrição dietética baseada nas características nutricionais daquele indivíduo. E não é algo geral, algo que dá certo para todo mundo. Muitas pessoas acham que só deve procurar um nutricionista quem está acima do peso, quem precisa emagrecer. Isso é verdade? Não é verdade. O nutricionista, ele está para nos ajudar em todas as fases da vida, desde a fase de criança, adolescência, adulto, idoso, ele trabalha em todas essas faixas etárias. E a pessoa procura um nutricionista por uma simples alteração de colesterol, dos lipídios do sangue, ou um ácido úrico elevado, algum problema ali no exame de sangue. É preciso e deve-se procurar um nutricionista para que ele auxilie na alimentação que vai ajudar naquela patologia encontrada nos exames. É claro que hoje a gente vê que a maioria das pessoas buscam realmente em função de sobrepeso e obesidade. Esse é o maior índice que a gente encontra na nossa prática diária. Mas o nutricionista, ele está habilitado também para desenvolver qualquer outro tipo de papel relacionado à alimentação de forma geral. Agora, você falou em lipídios, proteínas. Nos fale um pouquinho a respeito de que tipo de alimento está dentro desses grupos. Proteínas, por exemplo, quais alimentos têm proteínas? São considerados proteínas? Muito bem. Proteínas a gente chama que são os alimentos ricos em proteínas. Quais são eles? Carnes, peixes, ovos, leite, derivados. São os alimentos ricos em proteínas. Carboidratos, a gente fala um nome mais bonito relacionando as massas, né? Bolos, massas, pães em gerais. E os lipídios são as gorduras mesmo, provenientes de óleos, azeite, alimentos gordurosos, manteigas, margarinas. Tudo isso está relacionado aos lipídios. Agora, o bom funcionamento do organismo depende muito da alimentação. Com certeza. E como eu já disse anteriormente, nós precisamos de todos, né? De todos os nutrientes. Cada função do organismo, ela vai ser alterada dependendo da quantidade que eu vou ingerir desses alimentos. Então, a quantidade é importante, mas a qualidade também é importante. Nós precisamos saber fazer boas escolhas e saber fazer a quantidade correta. Ingerir a quantidade correta também é essencial. Agora, muita gente acha que procurar um nutricionista é luxo, custa caro. Isso é verdade? Claro que não. Aqui no nosso município de Jataí, nós temos portas abertas para o serviço de nutrição. Então, qualquer pessoa que precisar de um nutricionista, independente de qual for o motivo, de qual for o objetivo da pessoa, ela pode procurar, sim, uma unidade básica de saúde. Todas as unidades básicas de saúde hoje, aqui na cidade de Jataí, elas possuem um profissional nutricionista que está lá disposto para ajudar e para atender essas pessoas que tiverem o desejo. Nem precisa de encaminhamento médio? Não, não precisa. Basta chegar na recepção, manifestar o seu desejo e será marcado o dia, o horário, para que essa pessoa possa comparecer à unidade básica de saúde e para ser atendida. Ok? Obrigada pela entrevista. Então, você que é nutricionista, parabéns pelo seu dia. Voltamos com você aí no estúdio, Léo.